Oi, gente! Tudo bem com vocês? Pessoal de quem estamos no Roblox, eu tô hoje com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? E, pessoal, antes de começar o vídeo, vai deixando o seu super like, umafim e se inscrevendo aqui no canal. Aê, galerinha! Não se esqueça de ativar o sino de notificações e compartilhar o canal com seus amigos na escola, galerinha! Isso aí! Então, bora lá! Bora, pessoal! Porque hoje eu vou cuidar da bebê Nicole, galera! Sim! Ela virou um bebezinho, pessoal! Isso! Mas... Eu quero um sorvete! Peraí! Você já chega mandando, Nhi? É, ué! Ah, então vem no colo! Ah, não, Nhi! Já sei! Eu acho que tem um carrinho de bebezinho aqui, ó! Aê! Vem! Pode sentar, Nhi! Tá! Aê! Pronto! Vamos tomar sorvete! Ah, não! Lembrei! O quê? Você não pode tomar sorvete! Por quê? Porque você está com dor de garganta! Não, mas eu tô não! É! Eu lembrei que você precisa ir no hospital, Nhi! O que disse? Não, não tô não, Oxe! Não, galera! A Nicole tá com a garganta doendo, pessoal! E você precisa de uma injeção na bunda, Nhi! Não! Doutora! Não, mas eu não preciso! Eu tô de boa, tô bem! Não, tchau! Nicole, você não pode obedecer a sua mãe, Nhi! Você não vai me encontrar! Ué! Você não vai me encontrar nunca mais! Gente, cadê você, Nicole? Galera, de repente a Nicole tava aqui, galerinha! Você não vai me encontrar mais! Ô filha! Sua pestinha! Volta aqui agora! Eu tô bem! Não preciso de remédio! Ô, Nicole, a gente não tá brincando de esconde-esconde, Nhi! Eu tô! Achei! Não! Galerinha! Ô, pessoal, comentem aí se vocês são teimosos, galerinha! Porque não pode ser, tá, galera? Igual a Nicole tá sendo, pessoal! Vem, Nicole, vamos! Vamos pra casa, Nhi! Vamos lá, então! Tá, beleza! Vamos, Gi! Mas a gente vai fazer o que em casa? Não tem nada pra fazer? Claro que tem! Ô, que carro chique! Sentou? Aham! Beleza! Vamos pra casa, galera! Olha esse carro! Olha, e mais tarde? Gostou do carro? E mais tarde você tem aula, viu? Ah, não! Tem que ir pra escola! Não! Por quê? Que série você tá, Nicole? Ah, não sei não, mãe! Tá no oitavo, né? Não! Não, mãe! Eu sou bebê! Eu não tenho aula! Eu vou pra creche! Vai que você esqueceu de crescer, Nicole! Não, mãe! Eu vou pra creche! Ah, pra creche! Ó, deixa eu pegar a nossa casa! Ó, a mãe tá esquecendo, tá ficando velha, né? Mãe tá ficando caduca! E eu? É, eu acho, hein? Vamos, chegamos em casa, Nhi! Que? Que isso? Que casa é essa? Nossa casa! Mas que casa é essa? Ô, Nicole! É a nossa casa, filha! Não! Olha isso! Tá tudo sujo! Eu vou embora, então, né? Ah, eu preferi ir pra escola, tchau! Nicole! Vem aqui, Nicole! Eu não quero ficar com os ratinhos, os ratatumos! Ô, Nicole! Ô, Nicole! Não pode ser assim! Vem aqui agora! Ah, não, mãe, mas você tinha um carro bem chique e agora essa casa toda suja! Ah, descobri que a minha própria filha tem vergonha de mim! Não acredito nisso, Nhi! Olha, gente, ó, essa casa toda suja! Eu tô toda enferrujada! Não, ela tá suja, Nicole! Ah, não! O que você tá fazendo, filha? Tô vendo a casa, né? Tá sujinha! Vamos tomar café! Pelo menos tem café, Nicole! Ah, não, mãe! Não quero ir, não! Vem logo, Nicole! Não, essa tatuí vai me morder! Vem, vem! Tô fazendo café! Vem assistir seu desenho favorito, Nhi! A TV funciona! A TV funciona, galerinha! Olha, tem banana! Ai, meu Deus, uma barata aqui! Barata, 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 ali, ali, ali no sofá, no sofá! Gente, a gente acabou de ver aqui que atualizou, tinha desligado o servidor, bem na hora, né? Sim, galerinha, que legal, Nhi! E olha só, chegamos aqui! Ai, a Nicole chegou primeiro que eu! É, eu já tava aqui já! Que bonito, galerinha! Meu Deus! O quê? Olha, loja de celular! Sério? Ah, tem que esperar agora! Aham! Tem que esperar agora! Tem que esperar o tempo? É, aham! Galeria, tô na lavanderia! Nhi, onde você tá? Na loja de celular? Olha, mãe, agora tem celulares diferentes! Sério? É, olha! Que legal, pessoal! Gente, eu tô procurando a Nicole, galerinha! Ai, gostei! Gostou? Que celular você vai comprar, Nhi? Ai, eu acho que eu vou pegar... Peraí, deixa eu ver... Pera... Ai, não sei! Ai, não sei, mãe! Sério? Tem tanto celular assim que você nem sabe o que escolher, Nhi! Ah, eu vou ficar com esse aqui! Tá, beleza! Ih, gente! A mãe travou e não tá conseguindo vir pro servidor! Sim, galerinha! Eu não consigo ver a atualização, pessoal! Eu acho que eles fizeram essa atualização e me baniram, Nicole! Só pode ser, galera! Nossa, tem loja de chiclete? Sério? É! Que legal, Nhi! Ah, não, não! É de arma, é de arma! É que é a mesma tradução, sabe? Aí a Nicole fala, vou nem comprar chiclete aí! Ela vai pegar a arma, galera! É! É verdade! Olha só, gente, essas armas aqui... Nossa, acho que não tem arma diferente, né? Acho que não tem, não! Ah, não! Acho que essas armas aqui são diferentes! Tem diferente? É! Que legal, galera! Aham! Ah, a Nicole tá poderosa agora com as armas, Nicole! Tem museu? Tem museu? Aham! Beleza! Peraí, onde eu vou pro museu? Ah, eu não sei porque eu não estou vendo! Ô, Nhi! Aham? Eu acho que eu consegui entrar em um servidor, galerinha! Conseguiu? Ah, mas eu não consigo entrar com você, Nhi! Ah, não! Galera, eu entrei no servidor da Nicole e não tá dando certo, pessoal! Mãe, tem lavanderia! Sim, essa eu vi, galerinha! Olha que doido! Sim! Gostei! Eu gostei! Agora a gente pode lavar nossas roupas! Tem museu! Eu quero ir no museu, galera! Gente, eu nunca fui no museu! Quem tá casando aqui, será? Nossa, é bem antigo isso aqui, né? Será que é a mulher do Brooklyn Haven? Não sei! Olha só! Ah, eu acho que aqui é de mil e oitvaventa! Galera, olha essa menina de vestido vermelho com sombrinha vermelha! Que bonita! Quem? Onde? Tem uma mulher aqui no quadro! Ah, essa aqui? É, achei bonita, Nhi! Ah, sim! Mas deu hashtag no nome? Nhi, tem como a gente mudar! Não acredito! O quê? Mudar o quê? Não acredito, Nicole! Isso aqui é o melhor, galerinha! Na parede aí, se você clicar... Ah, restaurante? O que é esse aqui? The Arleship? Não sei! Ah, é uma loja de carros? Ah, é uma loja de carros! Uou! Olha esse carro aqui, galera! Que doido! Que massa, pessoal! Gostei! Agora eu quero ver o restaurante, Nhi! Você já viu o restaurante? Beleza, vamos ver! Tá, vamos ver, galera! Ah, na verdade, tem que esperar aqui um minuto! Ah, é? É, vamos esperar! Nossa, que legal! Nossa, tem como mudar o carro! Ah, gente, que doido! Não acredito! Sério? Aham! Gente, o Brookhaven tá ficando muito bom, galerinha! Sim! Gente, eu amei essa atualização porque tem várias coisas! Não é só uma coisinha, né, Nhi? É muita coisa, galera! Gente, agora eu vou clicar aqui no restaurante! Nossa! Sim, ele é bem grandão, galerinha! É, gostei desse restaurante! Olha, tem um prato de bife aqui em cima da mesa bem generoso, hein, pessoal? Será que todo mundo vê, sabe? Ah, eu acho que todo mundo vê, Nhi, será? Acho que sim, né? Eu acho que sim, galerinha! Será que tem algum segredo nesse restaurante? Não sei! Depósito, Nicole! Você já encontrou o depósito? Depósito? Não vi, não! Tem uma porta do lado do restaurante aqui e tem um depósito, galerinha, cheio de caixas! Gente, olha só, tem tablet! Isso! Nossa, que tablet gigante! Sim, muito grande, galera! Nossa, é legal que é tudo iPhone, né? Nossa! Olha, eu vou pegar o tablet! Gente, que gigante! Ô, Nhi, eu queria fazer uma ligação pra você! Ah, é verdade! Mas eu não consigo, galera! Ó, e agora? Será que tem mais alguma coisa que atualizou aqui? Ué, mas tem um monte de coisa aqui do lado! Você não viu? Onde? Pera! Será que é só isso, galera? Onde você tá, mãe? Ah, eu tô no... Onde atualizou? Pera, eu abri a garagem! Ué, eu não sei onde atualizou, mãe! Ué, aqui é o Correios, né? Tá no Correios? Isso, eu tô no Correios, Nhi! Ah, tá, peraí, eu tô chegando! Eu vou tentar lembrar onde que é, né? Ah, galera, eu acho que é isso, Nhi! Que aí a gente pode mudar as coisas, né, galerinha? Ah, na verdade é aqui o Correio, né? Isso! Dá pra mudar o Correio? É, não, na verdade é o que você acabou de mudar o restaurante, né, Nhi? Ah, tá, então... Que aí a gente pode colocar... Você já entrou no Auto Parties? Não... Do lado, galera! Não, 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 peraí, é de carro? É, é uma loja! Ah, sim, esse aí eu vi já! É! O que a gente faz aqui, Nicole? É de corrida, será, galerinha? Não sei! Pessoal, que legal, galera! A gente devia fazer uma corrida, né? É, verdade! Ai, Nhi, a gente podia fazer uma corrida, Nicole, eu gostei! Aham, olha... O que é isso aqui, ó? Zerizon? Será que é o nome da loja? É, deve ser, galera! Galerinha, será que tem roupa nova, Nhi? Porque sempre quando atualiza, tem roupa nova, pessoal! É, isso é verdade, vamos ver! Tá, beleza! Olha, Nicole! Essa é a verdade, como a gente vai achar se tem roupa nova, assim? É, é verdade, eu nunca sei onde tem roupa nova, pessoal! É, então, né? Roupa nova eu sempre acho difícil, galerinha! Olha, Nhi! Acho que não tem! Você não acha que mudou aqui onde é o cinema? Eu acho que tá meio diferente, galera! Peraí, tô chegando! Eu acho que tá um pouco diferente, gente! Será mesmo? Eu acho, Nhi! Tá estranho! Não sei, pessoal! A fachada, eu acho que só mudou a fachada, Nhi! Tô indo! Beleza! Eu acho que é aqui... Dentro do cinema? Não, fora do cinema, Nicole! Ah, tá! O estúdio aqui fora! Você não acha que mudou? Estúdio? É! Ai, acho que não mudou não, mãe! Sério? É! Galera, eu acho que tá diferente, pessoal! E isso aqui? Isso aqui você já tinha, será? Já tinha, Nhi! Ah! É, pessoal! É, eu acho que só... Só aqui fora, Nicole! Acho que mudou! Não sei, galerinha! Não tinha essa planta aqui fora! Ué, mãe! Essa planta aqui no meio aqui não tinha não, Nicole! Ah, claro que tinha, mãe! Gente, comentem aí se tinha ou não tinha, galerinha! Porque eu acho que não tinha, pessoal! Claro que tinha! Ó, e carros, Nhi? Eu acho que não tem carro novo, galerinha! É, então faz só isso! Isso! Só foi as lojinhas e aí a gente pode mudar as lojinhas! Gostei, galerinha! Ah, mas foi bem legal, né? Ah, poderia ter nova comida, né, Nhi? Verdade! Não tem também, né? Não tem, galera! Devia ter... O que devia ter aqui, gente? Comenta aí, viu? Nossa, verdade, Nhi! Sushi! Sushi! Pra Nicole ficar feliz! Sim! Pessoal, comentem aí se vocês gostaram dessa nova atualização! Comentem aí qual loja vocês mais gostaram! O restaurante? O que mais que tem, Nicole? A loja de carros? Loja de celulares? Museu! Museu! Comentem aí, pessoal! Ah, é tudo isso aqui, né? Tem muita coisa! Galerinha, e esse foi o vídeo! Quem gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, pessoal! Isso aí! Tchau! Tchau, galerinha! Um beijo pra vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.